Agradeço a senhora presidente e convido a eminente senadora Fátima Bezerra a fazer uso da palavra. Excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, senhoras senadoras, senhores senadores, senhores convidados e querido povo brasileiro, representados aqui por duas grandes personalidades, o ex-presidente Lula e o cantor e compositor Chico Buarque. Excelentíssima senhora presidenta da República, Dilma Vanna Rousseff. Presidenta, eu queria iniciar dizendo que confesso que sou tomada de um sentimento de profunda tristeza e indignação neste momento, pois nunca imaginei que no exercício do meu primeiro mandato de senadora da República, graças à generosidade do povo potiguar, seria obrigada a participar na condição de magistrada de um tribunal de exceção, de um tribunal destinado ao julgamento da presidenta da República por suposto crime de responsabilidade. Não me sinto nem um pouco à vontade nesta condição, pois conheço sua biografia, sua integridade moral e ética, seu zelo e respeito pela coisa pública e, acima de tudo, seu compromisso com a democracia, a Constituição e a justiça social. Compromisso que a senhora demonstrou desde sua juventude na luta contra a ditadura civil militar, quando foi presa e torturada, encarando de frente seus algozes, que cobriam seus rostos como quem tenta ocultar a face da tirania. Aquela é uma imagem histórica, Presidenta Dilma. Ela continua inspirando milhares de jovens brasileiros na luta cotidiana por direitos e liberdade. Tenho certeza, Presidenta, que o dia de hoje também ficará registrado na história e que a senhora está mais uma vez do lado certo. Nunca tive dúvida da sua inocência, que foi cabalmente comprovada na comissão do impeachment e no julgamento em curso. Tenho orgulho imenso da sua força, da sua disposição inabalável para defender um dos princípios fundamentais do Estado de Direito, a soberania do voto popular. A senhora comparece hoje a este Senado com a coragem dos inocentes, o que engrandece mais ainda a sua biografia, pois sabemos que cada linha da sua história foi escrita com utopia e dignidade. No exercício da Presidência, a senhora não só deu continuidade ao imenso legado construído pelo ex-presidente Lula, mas aprofundou esse legado, como, por exemplo, na área de educação. Como professora que sou, não poderia deixar de reconhecer os avanços que a senhora protagonizou, como a aprovação do PNE, sancionado sem vetos pela senhora, a expansão das universidades, dos institutos federais, a lei que destina 75% dos royalties do petróleo para a educação e a lei de cotas que permitiu que o filho do pedreiro e da empregada doméstica tenham acesso ao ensino superior público e de qualidade. Legado é, presidenta, que infelizmente hoje encontra-se ameaçado pelo consórcio golpista que pretende congelar os gastos públicos durante os próximos 20 anos, que acabou com o Brasil alfabetizado, que coloca em risco programas como Ciências Sem Fronteiras, o Pronatec, o cumprimento das metas do novo Plano Nacional de Educação, uma das agendas mais estratégicas para o presente e o futuro do nosso país. Presidenta, dentre os crimes que tento imputar a senhora presidenta, está exatamente a adição de um decreto de suplementação orçamentária que destinou recursos justamente para a educação. Por isso que indago como a senhora se sente quando vê que pode ser afastada da presidência da República e perder mais uma vez os seus direitos políticos por inserir a educação no centro do projeto de desenvolvimento nacional. Por fim, presidenta, espero sinceramente que a marcha dos derrotados nas urnas não prospere, porque desafio se há aqui nesse plenário pessoa com a biografia mais limpa, honesta e de luta do que a da senhora. Nós não compactuaremos com este golpe, com esta infâmia. Na minha modesta biografia de professora, nascida no sertão nordestino, eu me nego a colocar a minha assinatura nesta faça. Tenho convicção de sua inocência e seguiremos em luta ao seu lado em defesa da democracia. Agradeço a senadora Fátima Bezerra. Agradeço a senadora Fátima Bezerra, uma incansável defensora da educação em nosso país. Eu vou ser bem rápida, senadora Fátima, e agradeço muito as suas palavras de encorajamento. Eu acredito, senadora, que uma das características mais importantes do meu governo e do presidente Lula foi a ampliação dos gastos na educação, justamente esses que hoje querem congelar. Para você ter uma ideia, o limite é de 18% de aplicação da União em gastos de educação. Pois bem, nós, de fato, ampliamos esse limite e estamos aplicando ao longo desse período 54 bilhões a mais de recursos para a educação. Com isso, algumas grandes conquistas nós conseguimos nessa área. Eu queria destacar aqui o Enem. O Enem que permitiu milhões de brasileiros e de brasileiras a ter acesso simultâneo a todas as opções de cursos universitários e, sem sair de suas casas, ter acesso a como entrar numa universidade nas suas mais variáveis alternativas. A expansão das universidades públicas, a criação de escolas técnicas. No nosso período, o meu e do presidente Lula, nós criamos 402 escolas técnicas interiorizando a educação em todo o país. Nós fizemos o Minha Casa Minha Vida. O Minha Casa Minha Vida foi feito, no final de 2009, como uma política contracíclica que ampliasse o investimento na construção civil e, ao mesmo tempo, enfrentasse, por exemplo, o déficit habitacional. Pois bem, nós contratamos um pedaço ainda no final do governo Lula. Mas os 4 milhões e 100 mil, das 4 milhões e 100 mil habitações, mais de 60% a 70% foram contratadas no meu governo em entregues, construídas em entregues. Por que eu falo da casa própria? Porque uma das questões que é uma verdadeira, um verdadeiro suporte às famílias é a casa própria. Tenho imenso orgulho de, no caso do pré-sal, termos criado o fundo social do pré-sal e atribuído os 75% do fundo para o gasto em educação e os 25% restantes à saúde. Nós chamamos esse gasto de passaporte para o futuro. E chamamos de passaporte para o futuro porque temos a consciência que o que nós gastamos a mais dos 18% é insuficiente para garantir educação de qualidade e ampliação do acesso. Transformamos a política de creche numa realidade. Mas, sobretudo, eu tenho muito orgulho do Pronatec, esse Pronatec que agora está suspenso. E dos 101 mil estudantes que foram para o exterior, nas melhores escolas, nas 100 melhores escolas de ensino superior do mundo, basicamente engenheiros, matemáticos, biólogos, químicos, pessoas da área de engenharia, pessoas da área de ciências da saúde e pessoas da área de ciência da natureza. Esse 101 mil, eu tenho certeza que é um legado profundo para futuras gerações. E os seus efeitos vão se mostrar daqui para frente. Acho, senadora, que a aprovação do Plano Nacional de Educação é uma grande conquista dessa área. E ela é importante por aqueles dois motivos, para tornar perene a redução da desigualdade e para assegurar que esse país gere ciência, tecnologia e inovação. Obrigada, senadora, pela sua fala. Agradeço, senhora presidente. Convido agora... Convido agora... Convido agora... Convido agora... Convido agora...